vslh11 hoje mais movimentação é amigos do canal o mercado está cada dia nos surpreendendo cada vez mais então já vamos aí observando esta movimentação então como estou falando para vocês de vslh11 para que você possa ter as melhores informações sobre a volatilidade do mercado no vídeo anterior já vou mostrando aqui para os amigos já tinha comentado com vocês nossos estudos observações do mercado observando parte macro também do mercado financeiro para onde está indo o dinheiro observando aí médio e longo prazo vários insights e aqui então vslh11 fique de olho correção e dividendos falamos aí para vocês a respeito de um ponto que poderia ter uma retração e também os dividendos aí estamos esperando para esse mês e agora aqui você já vê comigo então essa informação bem legal junto aos nossos estudos junto a corretora de investimentos a clear então aproveite se você gosta sempre de bom conteúdo voltar a par de ações com os imobiliários vendo a sua bola e não é crescer mensalmente e as pimentinhas aceitam mais estão dando aí oportunidade para quem gosta do tipo skin the game que nem valor o risco muito alto para que você possa ver aí se consegue estar exponencializando um pouco mais rápido a sua carteira então já temos aqui no canal vários vídeos onde estamos aí mostrando nossas movimentações também no caso de vslh11 hoje nesse dia movimentação aqui ó 3 reais e 82 centavos um tendo aqui de 0,26 por cento mas tivemos aí ó movimento comprador na par da manhã elevando o preço para 3 reais e 90 centavos tivemos a baixa de 3 reais 77 até falei no vídeo 3 76 dias estávamos observando também outra projeção 367 que vinha na parte de movimentação de correção faltou pouco aí para o três sete meia bateu 3 77 alguns amigos estão aí observando esperam que essa cotação permaneça assim eu tenho até uma correção pelo que eu já observei na parte do grupo nos comentários então pessoal tem uma estratégia médio longo prazo querendo fazer movimentação aí aportando mais comprando mais as suas cotas do seu fundo imobiliário de sua preferência e claro o canal ações de moedas e moedas não recomenda a compra ou venda de qualquer ativo mas sempre o bom conteúdo a boa informação já gostamos de compartilhar com vocês todos os nossos estudos no caso aqui é legal já de ser compartilhado também aqui ó a com vocês movimentação já da sexta-feira no caso tivemos aí ó fluxo fluxo comprador hoje então mais fluxo comprador buscando três reais e 90 centavos deixando um candle grande aqui de movimento vendedor mas ainda o volume fechou com o comprador onde você pode ver então que já vimos na semana passada aqui ó com um dois três quatro dias de movimento vendedor só na sexta um candle comprador aqui então isso deixou a gente meio apreensivo e nós estudos observamos aí esse fundo já um bom tempo todas as informações que vem no mercado gostamos de compartilhar com vocês o mais rápido possível para que você possa estar de olho nos seus investimentos e é interessante ou não ter esses fundos voltados aos crises a parte então dos fundos imobiliários de papéis observação que queremos assalentar parte então relacionado a selic final de ano esperamos que que aí estejam com uma cotação abaixo ali no caso de 10 para que a gente possa observando se é interessante esse respaldo que o mercado está nos dando a respeito de alguns fundos imobiliários que estão tendo uma alta significativa e outros estabilizando ou fazer uma correção lenta porque você tem que ver o momento que está o fundo imobiliário que você está investindo do que ele está saindo uma par de calote se ele está observando aí uma desenvolvimento por maior de um projeto buscando mais dinheiro no mercado vai ter ampliação o que está acontecendo para que a gente possa então ver se é interessante nesse período então estarmos aí aportando ou não nesse fundo imobiliário para que a gente não fica aí observando toda a volatilidade que possa ser pego também de forma negativa porque depois que você escolheu o seu fundo imobiliário você tem que cercar de todas as informações para você possa ter uma vida média longa junto a ele observando seus rendimentos que acredito que quem compra fundo imobiliário está aí buscando pagar primeiramente as suas pequenas contas mensalmente depois também levando sim seus aportes podendo estar pagando contas grandes já pensando uma apontadoria um pouco maior e aplicando sempre os seus dividendos entendeu tem várias possibilidades qualquer dúvida coloca nos comentários para que a gente possa tocar boas ideias a respeito de tudo que é de possibilidade para que você possa fazer uma movimentação próspera junto ao mercado financeiro sempre com cautela e como falou vocês primeiramente o estudo você tendo todas as bagagens necessárias para que você possa observar um gráfico o momento que está ele observando se você já no caso aqui ó tendo essa informação com já que eu já quero citar vocês vendo aí quem do só mostrando parte corretiva é legal que você possa esperar um pouco mais a movimentação desse fundo imobiliário que você está estudando para que ele possa então depois dar uma melhor oportunidade de compra aí se você não tem um estudo vamos dizer pequeno uma noção básica da parte gráfica também da parte fundamentalista observar um balanço ver se também está fazendo uma diversificação de seu patrimônio se está voltado ali focado no caso aqui observamos veste legal 11 entre outros deva 11 também que vinha muito focado na parte de turismo então aí tivemos aí uma montagem vamos dizer assim de dominó só saindo todas as peças quase ao mesmo tempo isso então não é muito interessante você tem que cercar dessas informações antes de estar aportando junto ao seu fundo imobiliário que você escolheu e você quer então espera no caso ficar um tempo razoável junto a ele fazendo então todo o plantio para depois vir a colheita tão sonhado dos dividendos mais potencializados porque você estará fazendo mais aportes acreditamos então aí você terá no futuro mais então dividendos a estar recebendo então vs lh11 é um fundo imobiliário que estão estudando aqui no canal estamos aqui com a pequenos um lotinho pequeno mostrei para vocês nosso ponto nos vídeos anteriores se você não viu aproveite pegue nossa playlist tem muita informação boa de nossos estudos porque entramos nele até agora não fizemos ainda o nosso preço médio estamos observando todas todas as informações no mercado estamos vendo aí no caso da não aumenta as criptomoedas dando uma maior oportunidade de upside junto aos nossos investimentos então aí estamos buscando para que depois quando você estabiliza no caso criptomoedas migramos esse capital que foi ali conseguimos exponencializar com a nossa expectativa voltamos aí para a parte de ações para a parte de de fundos imobiliários como estamos fazendo também como já foi para vocês estamos observando o inverno cripto par de ações algumas dando um upside legal então com esse lucro compramos parte de criptomoedas que estavam aí Bitcoin etéreo entre outros que estavam aí com um valor bem abaixo do que estamos estudando esperando no médio e longo prazo e agora então eles estão mostrando essa movimentação próspera da sua carteira positiva como era esperado então você tem que ser cara observar se você pode ver se ficar a sua carteira para que você possa ter também essas novas oportunidades de estar saindo de um ativo para outro e fazer então toda essa movimentação próspera de seu capital então amigos e também um vídeo bem rápido focado junto à movimentação de hoje do fundo imobiliário recebeu os imobiliários Vs LH11 onde então tivemos aí movimentação na par da manhã 380 na par da tarde pressão vendedora 377 e o pessoal então conseguiu estabilizar em 3 e 82 então amigos vídeo bem rápido focado obrigado pela parte de vocês até mais